Jardim América, na cidade de Bitinga, o povo escutou um plalop, plalop, um galope meio diferente. E a hora que foram olhar, era o pé preto da canela comprida. Um lobo guarai bonito, peludão, né? Thaisa Barcelos, você viu as imagens? E você também se espantou com a cena, como é que pode dentro da cidade? Mas nós é que invadimos aqui o espaço deles, né? Pois é, Rodrigo. Madrugada de terça-feira ainda. Você imagina o susto dessas pessoas que registraram essas imagens, né? Moradores ali do Jardim América, pessoas que estavam passando pelo local em Bitinga. Também tem uma câmera de segurança registrando a passagem desse animal, que pelo jeito aí estava bastante ansioso, cansado. A gente percebe que ele está, inclusive, assustado. Essa é a palavra, Rodrigo, porque ele sai assim num batidão. E é bem diferente de como a gente encontra o lobo guará, obviamente, num local de criação, de cativeiro, como nós estamos aqui no zoológico de Bauru. Mas fato é, uma cena inusitada dessas não poderia deixar de ser registrada, como foi registrada por muita gente e está sendo noticiada aqui também. A gente entrou em contato com o corpo de bombeiros, entrou em contato com a polícia ambiental e nenhum registro foi feito a respeito da passagem desse animal. O que ele supõe aí, que ele realmente estava próximo a uma área de mata ali no Jardim América e deve ter se perdido, portanto, encontrou a área urbana. Da mesma forma que ele passeou assim rapidamente, perdido, assustado, ele deve ter retornado, porque não houve mais nenhum registro dessa aparição, que é bastante curiosa.